E como é que foi a galera? Foi bom. Muita gente. Aí o Ministério não está aceitando, então está buscando uma condição técnica, científica para isso, que é o mapa de flexibilização que nós já estamos revendo também, porque o mapa é um negócio muito impositivo. É aquilo ali e daqui a pouco a gente criar na lei critérios para flexibilizar, ficar mais suave, ficar fora do mapa. Como é que vai ficar? Então você cria critérios. As áreas que tiverem essas características poderão ser flexibilizadas conforme a medida provisória do 21.6. Ponto. Você não cria um mapa. O mapa pode dar uma disputa, dar uma briga tão grande. É outra discussão. Eu sempre falei isso e é uma verdade. Madrugouça é um cor de onça. Você pega daqui para Itapaiuna, você acha a terra banhada, serrada, mata alta. De repente tem um lugar aqui que você não pode flexibilizar, daí a dois mil metros você tem uma área que você é obrigado a flexibilizar. Quer dizer, não dá para você definir uma região que não pode flexibilizar. Você tem que trabalhar com a nossa realidade, que o Madrugouça é realmente um cor de onça. Eu estava mostrando para eles aqui agora, eu fui ali na minha área mostrar o vaso para eles, e eu estava mostrando que ali tem terra mista e tem terra roxa, na mesma área. Quer dizer, o Madrugouça tem uma diversidade. E como que nós vamos criar um curto espaço de tempo, um mapa, um estado inteiro. Então é melhor criar critérios e depois vai analisando caso a caso, conforme entra os pedidos de regularização através do sistema de cadastramento, que verifica, preencheu aqueles quesitos, flexibilizou. Ele já sabe o quadro do que é o passivo. Não preencheu, faz uma análise técnica lá, faz uma mistoria. Infelizmente sua área é frágil. Não tem como. Nós não podemos flexibilizar. Por exemplo, aquela região ali do Feliz Natal, de Marcelândia, toda aquela região que eles consideravam frágil, já reviram. Já voltaram atrás. Outra situação, a gente vem vindo de floresta para cá e mostrando para o Dilceu, a região onde eles pretendem criar o Daltinho e a Iene, onde o governo deixou como área protegida para ser criada. O Dilceu tem o mesmo pensamento que eu, acho que o Daltinho mesmo. Tem sentido mais você deixar a área, apontar potencial para criar unidade de conservação. Com o tanto de unidade de conservação que nós já temos. Você entendeu, Rogério? Rogério, nós, o Mato Grosso, foi aprendendo com os elementos. No início, pouca gente participava, tinha uma regra assim, pareceia que era imestível. E a própria população, a sociedade, as entidades, nós também fomos aprendendo e fomos vendo. E está construindo desse jeito. Você e quem? Porque não foi socializado. Se tivesse socializado, quem sabe não tinha nada. A mesma coisa é a flexibilização. Nós pegamos o mapa, o próprio Estado, que não pode correr num risco muito sério. E nós começamos a concordar também que se você cria no corpo da lei, não está bem, se eu tere isso para ficar certo, conforme o dia 1º 2166, a área tem que ter essas condições. Essas condições não pode, é a área frágil. Você criou. A mesma coisa de unidade de conservação, vai ser necessária para a gente, mas não da forma que foi feita. Eu sou contra as 15, já falei, e continuo falando. Mas vão ser necessárias para você desonerar e fazer a regulação fundiária, o passível que nós temos. Então, mas se põe no escopo da lei, ele fala, olha, serão necessários tantos milhões, tantos mil lugares de unidade de conservação ser discutido com a região, em alguns municípios que têm esse potencial, e a audiência pública. Agora, se demarcar, é a mesma coisa para poder correr no risco, da mesma situação que quando riscaram no mapa e criaram essa unidade de conservação. Daqui a pouco nós criamos um mapa de flexibilização, correndo esse risco. Por exemplo, a propriedade do deputado Rio, ela não é igual, ela não é uniforme. Imagina isso nas várias propriedades que tem no Mato Grosso, nas várias regiões, quanto problema técnico vai ter na construção de um mapa desse. Eu acho que é melhor você entrar com a aula e vai fazendo as vistorias, vai resolver. Onde ele já tem a condição, que ele sabe, não tem problema. Onde há dúvida, faz uma vistoria. Você cria um critério, porque senão vai dar o mesmo desespero que deu na criação de conservação, na criação das categorias. Deu um desespero na sociedade de Juário. Fala, peraí, não tem nenhuma área consolidada aqui. Está tranquilo, filho. Como deu em Alta Floresta, como está dando, onde a gente vai, lá em Juína, mesma coisa. Por quê? Porque criou um mapa passando por cima, sem observar detalhes, a história e tudo. Então, daqui a pouco, nós vamos criar o mesmo mapa, a mesma forma que foi feito o zoneamento. Então, essa preocupação é que nós estamos levando agora. Nós vamos ter uma conversa agora, mesmo em Juína, amanhã, né, deputado, sobre isso. E, por conta disso e outros motivos, nós estamos até pensando, já estive conversando com o presidente, de jogar essa aprovação lá para agosto, para a gente ter mais cautela. Mais tempo. Além do mais, tem que considerar o seguinte, que Mato Grosso, como o Riva falou, que é um cor de onça, é um Estado heterogêneo. Eu não vejo também como uma coisa não ser avaliada para que deixe um espaço, para que cada município faça também a sua discussão, o seu zoneamento. O que vai acontecer com tudo é isso, cada município vai ter o seu zoneamento. Logicamente, respeitando a regra do Estado. Deixar esse espaço na lei. É, vai ter o seu próprio zoneamento, mas respeitando, que é o meu canal. É federal, é estadual. Mas não podemos passar a regra do Nacional, assim como... Mas é o que nós estamos buscando também, a nível de Estado. O que é a Constituição nos garante no artigo 24, não parece. Hoje, a União cria a regra geral, nós criamos o zoneamento com as particularidades de cada Estado. O município cria as particularidades dele dentro do zoneamento do Estado. Aí seria a justa. Já tem município com o zoneamento, por uma vez? Tem. Muitos, já. O de Juara não faz. O de Juara praticamente já não vai ser nada, é um caso. E antes da gente achar que está todo mundo criminoso aí no processo, aquelas áreas que têm passivo, nós temos que entender três coisas. Primeiro, o ser humano, primeiro, desde que o mundo começou, a luta pela Terra existe. Isso é bíblico. Nós temos uma outra questão, o seguinte, o ser humano é extrativista e predador. Toda a vida foi. Então, quer dizer, o que contrapõe isso? O que contrapõe isso são medidas que possam fazer o contraponto negociando. O que nós tivemos até agora em benefício para quem detém a posse da terra? Só muda. Só ferra. Então, quer dizer, nenhum tipo de benefício, nem orientação, nem recompensa financeira, nem cultura, nós não temos nessa linha aí. Então, não pode ir disciplinar a coisa com luta. É, né? É, eu dirá-lo. Outra questão que hoje me perguntaram, ah, vai resolver o problema dos conflitos de terra, essa questão de terra, não vai. Primeiro que nós temos estado entre um pequeno contingente de terra da União ocupada. Essas terras da União ocupada estão mais ou menos naquela região ali mesmo, Peixoto. Essa é a coisa, né? Essa é a coisa.